A ambulância chegando no Junco aqui, como é que tá a senhora? Ele é o que da senhora? É seu esposo, né? Pessoal, a ambulância de Jacobina trabalhando E a gente vê nesse momento Aqui você que tá conectado, acompanhando Nesse momento aí o repórter Fala Sério Noite de Sábado Aqui, olha só Aqui na Sala Vermelha, você que tá Acompanhando o repórter Fala Sério Claro que a gente vai pegar mais informação Pra ver o que foi que aconteceu com esse senhor Que teve que vir aqui Passar pelo médico aqui na UPA Nessa noite de Sábado Dali a gente vê Os familiares também Veio aqui, a gente vê Há um enfermeiro, não sei A gente vai pegar mais informação Daqui a pouquinho pra saber O que aconteceu Você que tá acompanhando nesse momento Chegar Rapaz, nesse momento O motorista pra gente pegar Ou a filha Ou a esposa Desse senhor Pra gente pegar mais informação A respeito Desse atendimento Aqui na UPA Nesse momento Assim, olha só A gente tá aqui ainda Na faixa vermelha Doutora, como é que tá a senhora? Tudo tranquilo Como é que é o seu nome? Por favor Lisandra A senhora atende aonde? Lá na unidade do Junco Agora trouxe um paciente Do lado Não foi doutora? Isso, um paciente em estado de mal convulsivo Sim Com intoxicação alcoólica Fizemos as medidas cabíveis Dentro do que tinha lá na unidade Porém Ele continuou com convulsão Rebaixamento do nível de consciência A gente trouxe ele pra cá Que tem um suporte maior Aí eu vim na ambulância Pra não deixar um paciente Dessa gravidade Sem o apoio médico Dentro da ambulância Ele tava se batendo então? É Isso É porque tem vários estigmas Não é de convulsão Ele tava mantendo alguns ainda Ah, e ele tem sempre Me passaram que já tem Convulsão prévia já Agora vem cá A senhora atende a saída de quem lá? Oi? Lá no posto A senhora atende? Quais são os dias que a senhora atende? Ah, é bem variável Os dias são bem variáveis E sua esposa atende também lá? Isso Como é o nome dele? Vitor Ah, então o pessoal tá sendo Sendo bem atendido lá na região Sim, sim Mas tem falta alguns recursos, né? Questão de alguns medicamentos Agora chegou alguns medicamentos Que estavam faltando Em unidade de baixa complexidade Então coisas como essa A gente realmente não consegue Resolver lá Só trazendo pra cá Mas isso é bom saber Que tem dois médicos Atendendo um junto, né? Às vezes a pessoa fica reclamando Ah, não tem É Normalmente final de semana A gente fica lá Final de semana Isso Quais são os dias? Mais ou menos Feito, sexta, sábado É, normalmente final de semana Final de semana Aí, isso, pronto Alguns a gente não tá Mas a maioria a gente tá E os medicamentos? Como é que tá lá os medicamentos? Tá melhor Mas a gente teve uma falta importante Só tinha os medicamentos via oral Agora chegou umas ampolinhas Valeu E aí, é isso Ok, muito obrigado, viu? Você que tá acompanhando nesse momento Esse vídeo A gente mostrou a imagem dela lá, né? Primeira vez que tá gravando Com a senhora Eu tô lá Leva a sarola lá no estúdio, viu? Tá certo Olha aí Eu sou o repórter Fala sério Noite de sábado Retornem nos estúdios Tchau Tchau